Música Imagina o deserto O céu choveu, só inseto Por isso eu fico aqui parado, sentado ao lado Da vida que não deu certo O peixe morre afogado Seu com estrelas é raro O que subia não desce Já nasce podre e nem amadurece Chora a chuva e espera a noite cair Chamo a chuva e eu choco a chuva Sopro o vento Sofro um tempo sem fim Santo pela minha cabeça Te amava em meio a natureza O mar gelou o deserto O céu choveu, só inseto Eu fico aqui parado, sentado ao lado Da vida que não deu certo O peixe morre afogado Seu com estrelas é raro O que subia não desce Já nasce podre e nem amadurece Choro a chuva Choro a chuva e espero a noite cair Chamo a chuva e eu choro a chuva Sopro o vento Eu sofro um tempo sem fim Santo pela minha cabeça Te amava em meio a natureza Choro a chuva e eu choro Uéééé Tchau